Folha BR, Fungando no Carvote da Notícia, nesta sexta-feira, dia 2 de setembro. Sexta-feira, 2 de setembro, 15 horas 13 minutos. Vamos saber qual o outro motivo da outra viatura da Samurna. E aí, campeão, tudo bem? Cadê a outra viatura? Hã? Você não sabe onde está a outra viatura? Você também é motorista de ambulância? De ambulância branca. Você chegou, a viatura já não estava aqui? Tudo bem, obrigado. Portanto, é isso. Vamos aguardar eu falar com a diretora de saúde para saber onde está o outro veículo aqui. Até porque o processo seletivo foi cancelado, né? ... lá em cima e a outra ETI que está empenhada. Aí foi um médico daqui, um motorista e um enfermeiro nosso. Então, o motivo da Samurna não está ali, qual que é, senhor Ivan? Então, foi levar um paciente daqui de Juquitiba, que teve uma queda de um telhado de 4 metros, grave. E como a UTI de tapeceria que está empenhada, a gente tem que desempenhar a nossa para poder levar. E quem foi pilotando a viatura de Samurna? O motorista nosso, treinado, eu, Aristo. Médico e enfermeiro nosso. Médico e enfermeiro nosso.